Vamos lá, gente. Vamos começar aqui então com o Léo Baiano, com a palestra O que eu preciso saber para começar a criar temas e plugins para o WordPress, a palestra mais desejada pelos iniciantes. Intermediários, diria mais. Palmas para o Léo Baiano, gente, por favor. Léo. Primeiro, eu quero agradecer a presença de vocês aqui no evento. É sempre bom contar com a participação. A gente tem, não sei aqui no Rio, mas eu sou de Salvador, sou baiano, e lá na cidade os eventos de tecnologia da gente não têm tanta participação. A gente tem muita gente reclamando porque eventos de tecnologia não acontecem na cidade, mas quando acontecem a galera não prestigia. Então, assim, eu sempre gosto de começar minhas palestras agradecendo a presença da galera porque vocês são o ponto mais importante do evento. Sem o público não tem evento. Então, obrigado pela presença, em primeiro lugar. Eu tenho, quem já assistiu alguma palestra minha, não sei se alguém que já assistiu, eu começo sempre pedindo que as pessoas ajudem as fadinhas e não usem carry posts. Toda vez que você usa carry posts em um tema ou em WordPress, uma fadinha morre. Então, eu queria pedir para vocês que não utilizassem carry posts para que desse uma força para as fadinhas. Quando eu fizer assim com a mão, você pode passar para ele. Era um toque. No lugar disso, a gente tem um preguetinho, que é um amigo, ele é, para quem já tem uma certa intimidade. Temos um preguetinho que é para ser utilizado no lugar do carry posts e aí você ajuda a não matar as fadinhas. Eu começo todas as minhas palestras falando sobre isso. A palestra não tem muito a ver com esse assunto, mas eu gosto de dar esse alerta porque as fadas são extintas. Hoje em dia, a gente não consegue mais ver fada. Antigamente, os povos antigos contavam que você andava pela rua vendo fadas e tal. Depois que surgiu o WordPress e a galera começou a usar carry posts, extinguiu. Então, vamos dar essa força aí e não usar carry posts. Quem tiver interesse em saber mais sobre isso, quiser saber por que não usar carry posts, pode me procurar depois da palestra que eu explico melhor. A palestra de hoje, eu vou falar sobre o que é que eu preciso saber para começar a desenvolver temas e plugins para o WordPress. Para quem já utiliza o WordPress, sabe que temas, o tema é a parte do WordPress, é o módulo do WordPress que cuida da parte visual do site e os plugins são a parte que cuidam das funcionalidades. A minha palestra hoje é essa, o que é que eu preciso saber para começar a construir os meus próprios temas e os meus próprios plugins. Se você for trabalhar em uma agência, for trabalhar em qualquer outro lugar, o que o pessoal vai estar cobrando é isso. Hoje em dia, muita gente trabalha com o tema pronto, com o plugin pronto, mas é sempre bom você saber como fazer o seu do zero para você conseguir personalizar ao máximo e quando você bater de frente com um problema ou outro, você conseguir resolver. Você não ficar na dependência de ter que encontrar um plugin. Nem sempre os plugins e os temas atendem especificamente ao que você deseja. Meu nome é Leal Baiano, para quem não me conhece ainda. Eu sou de Salvador, atualmente estou morando em São Paulo. Fui para São Paulo para atender uma proposta de trabalho. Trabalho com o WordPress já há mais ou menos 10, 12 anos, mas já tenho bastante tempo trabalhando com o WordPress. Curto muito, sou apaixonado por o WordPress porque é o CMS que consegue atender a maioria das minhas necessidades no trabalho. Inicialmente, qualquer projeto que a gente vai trabalhar, a gente precisa, antes de começar a meter a mão na massa, a gente precisa montar a estrutura dele e fazer um planejamento. Alguém, um sábio, que eu não vou saber dizer o nome ao certo hoje, eu já li uma frase que disse que se precisasse de cinco dias para cortar uma árvore, ele passaria três desses dias amolando o machado. O que seria isso ao machado seria justamente fazer esse planejamento. E com o WordPress não é diferente. Quando você vai desenvolver qualquer projeto WordPress, a primeira etapa é planejar como é que você vai fazer aquele projeto. É entender o que é que o projeto é, quais são as necessidades dele, o que é que ele precisa, e aí você começa a fazer um planejamento de como você vai resolver cada necessidade daquela, como você vai atender cada necessidade e resolver cada problema. Eu separei alguns itens aqui, que são os itens que são os principais para você desenvolver, são os mais utilizados, normalmente. Quando você pega um projeto inicialmente, você para e pensa, o que é que desse projeto vai ser uma página, o que é que vai ser um CPT, quais plugins prontos eu vou poder utilizar, quais plugins eu vou precisar criar, o que é que é uma taxonomia, uma categoria. Agora, mais à frente, eu vou falar um pouco mais para vocês o que é cada uma dessas coisas. É uma parte mais básica do projeto, da apresentação, mas que é muito importante para o projeto. O que são as páginas? Normalmente, quando o cliente define para você um site, ele fala tudo o que ele vai querer. Eu quero uma sessão que vai ter notícias, eu quero um blog, eu quero uma galeria de fotos, eu quero uma página que tenha um formulário de contato e tal. Então, assim, as páginas no WordPress são mais ou menos esses conteúdos que são mais institucionais, mais estáticos. São a página com formulário de contato, a página sobre a empresa, se for uma página de um artista, é a página do quem eu sou. É uma página que você vai montar um conteúdo só para ela ali, no máximo você vai editar aquele texto uma vez ou outra, não é uma página que você vai estar sempre publicando. Então, o primeiro passo do projeto é você definir isso. De todas as necessidades, de todas as demandas, o que vai ser uma página? E aí você vai lá e anota num caderninho separado quais são as páginas. CPT. Para quem trabalha já com WordPress ou tem um blog, qualquer coisa, o CPT nada mais é do que um tipo de post customizado. Ou seja, quando você tem um blog lá, você tem um menu chamado Posts que você entra lá e faz, Adicionar Novo. E aí você vai lá e escreve o seu post e você consegue ter uma página que vai criar um arquivo com todos os posts. Os CPTs são posts personalizados, porque você pode usar os posts para o blog, mas, de repente, você quer uma estrutura semelhante para fazer a sua galeria de fotos, ou uma estrutura semelhante para fazer a sessão de notícias. Então, você vai lá, cria um CPT, e aí chama esse CPT de notícias, você vai ter lá o menu Posts e vai ter um menu de notícias, onde você vai lá acessar e adicionar novas. Antigamente, quando o WordPress não tinha essa funcionalidade do CPT, de post personalizado, a galera utilizava muito categorias para fazer essa separação. Você criava uma categoria chamada notícias, uma categoria chamada galeria, e aí você tinha que orientar o cliente, aí publicando, quando for uma notícia, você marca nessa categoria, quando for uma galeria, marca nessa categoria. Só que a gente estava utilizando categorias como uma coisa que não era o mais correto. Então, surgiu essa nova demanda do WordPress. Então, assim, você vai pegar, olhar no seu projeto lá. O que é que eu vou precisar criar de post personalizado? É uma galeria de fotos? É uma sessão de notícias? É um lugar para eu cadastrar todos os cursos da minha escola? E aí você já anotou lá, você já separou quais são as páginas, separou quais são os posts. Taxonomias. O nome pode ser diferente, assim, mas, na verdade, taxonomias nada mais são do que as categorias, tags. E aí, esse é um nome meio que genérico, para que você possa criar as suas próprias taxonomias. No padrão, o WordPress já traz um tipo de post, que é o post, e traz uma taxonomia, que é a categoria que a gente conhece. Mas aí, digamos que você criou um CPT chamado Turma, para cadastrar todas as turmas do seu curso, e você quer ter uma forma de categorizar lá, mas não quer utilizar aquela categoria patrônica do WordPress, até porque é um CPT novo. Então, você cria uma nova taxonomia, que poderia ser, sei lá, cidade, para você marcar de qual cidade é aquela turma. Mas a estrutura dela, ela funciona como se fosse uma categoria dos post normais mesmo. Você vai lá do lado de um ali, adiciona as categorias, e toda vez que você cadastrar uma nova turma, você vai lá e marca uma daquelas categorias. Se eu estiver falando muito rápido, se não estiver entendendo, eu estou passando, como esse conteúdo é mais básico, eu estou passando um pouco mais rápido, para a gente não chegar na parte que é mais, onde fica mais interessante. Custom Field. Os Custom Fields, para o WordPress, são os campos personalizados. Mantendo o exemplo de escola, por exemplo, a gente teria lá um post, um CPT, um tipo de post chamado curso, e a gente teria, de repente, uma categoria que seria a cidade, para você poder cadastrar o seu curso e marcar lá de qual cidade ele é. Essa categoria serviria até para fazer um filtro, depois você no seu site poderia colocar um menu com todas as cidades, e o cara escolher qual cidade ele queria ver e mostraria tudo o curso. Nesse contexto, os campos personalizados seriam os campos que o WordPress não presta um padrão. Quando você vai criar um post no WordPress, ele já traz ali o título, traz a descrição, traz um campo de resumo, aí traz imagem destacada. Só que você, para o seu curso, você quer um campo para você poder cadastrar a emita, ou, de repente, a bibliografia do curso. Então, você cria um campo personalizado lá, e aí, toda vez que você cadastrar um novo curso, vai estar lá o campo de biografia. Então, isso também faz parte do planejamento. No momento que você definiu que cursos vai ser um CPT, com as categorias de cidade, e aí você precisa de um campo para cada biografia, você anota já lá. Os conflitos vão fazer a biografia para o CPT tal, que é o CPT dos cursos. E, por fim, a gente precisa fazer um relacionamento entre todas as... algumas etapas, algumas sessões desse projeto. Por exemplo, se eu tenho um curso, eu tenho turmas também. Então, digamos que eu tenho um curso, pode ter várias turmas. Digamos que eu tenho um curso a análise de sistemas, e eu tenho a turma de 2015, turma de 2016, elas são cadastradas em locais de perigo. cada um desses tem um menu próprio. A gente tem um menu de cursos e tem um menu de turmas. Mas eu preciso... No planejamento do meu projeto, pensar quais partes do meu sistema vão ter relacionamentos, e pensar como eu vou fazer esses relacionamentos. No caso de... Nesse caso aí, nesse exemplo que eu estou usando de cursos e turmas, eu poderia, no cadastro das turmas, criar um campo nacionalizado, foi o que eu falei atrás, chamado cursos, e aí ele sairia do Select, que quando você fosse cadastrar a turma, você fosse lá no Select, ele listaria todos os cursos e você marcaria qual curso, a qual curso aquela turma pertence. Isso é importante, porque em algum momento no seu site, você provavelmente precisaria listar isso, de o cara clicar no menu de cursos e visualizar todas as turmas. Ou, se ele estivesse acessando a turma, saber qual curso aquela turma pertence. A gente tem uma etapa também que é importante, o Wordpress tem diversos fundos prontos que a gente pode utilizar para as mais variadas funcionalidades. Então, uma etapa que a gente não pode descartar é essa etapa de tentar definir quais fundos prontos a gente vai utilizar e quais a gente vai precisar desenvolver. Eu, particularmente, tenho minhas preferências por fundos prontos. Cada pessoa, à medida que você vai trabalhando, você vai trabalhando em projetos diferentes, você começa a perceber que todos esses projetos precisam de alguns fundos e fundos. Eu costumo utilizar poucos fundos prontos, porque eu trabalhei muitos anos em agência e a agência tem muitas necessidades específicas. E o fundinho pronto é feito para atender demandas gerais. Então, quase nunca eu consegui encontrar um fundinho pronto que conseguia atender exatamente a necessidade daquele cliente. Mas tem alguns fundinhos que são genéricos, muito importantes e que fazem mais parte do desenvolvimento mesmo. E aí o cliente e o projeto não interferem. Eu gosto sempre de usar o ACF, que é um plugin que facilita muito a criação de campos personalizados, que foram os conflitos que eu falei, que são os campos que você adiciona nos postos, pessoal e qualquer CPT ou até nas pádias. São campos extras, ele facilita muito. Eu uso também o Yoast SEO, que é um plugin que já ajuda a fazer SEO. Tem uma lista de plugins de segurança que eu gosto de colocar. Tem um que adiciona o Captcha lá na tela de login. Esse plugin do Captcha é interessante vocês usarem na tela de login, porque só de cara ele já ajuda bastante a prevenir ataques de força bruta, que são ataques onde o atacante lá, o hacker, ele roda um script e fica testando várias senhas, testando o login com várias senhas no seu site. Com o Captcha você já dá uma mameirada nisso daí, você já consegue prevenir um pouco. Então, esses são plugins que eu costumo utilizar, porque não interferem em nada no projeto, são plugins que mesmo que rodam mais de plano de fundo. Mas é uma etapa importante também, você sentar e definir quais são os plugins prontos que a gente vai precisar para esse projeto. E aí faz aquela relaçãozinha lá. Isso tudo eu estou falando ainda da etapa de planejamento. Nesse momento aqui, a gente praticamente não está fazendo nada no computador. A gente está meio que... Você pode estar anotando no computador, mas você não está lá já, instalando um plugin ou fazendo download, nem nada. No máximo, você está usando esse tempo para pesquisar. Você sabe que você vai precisar de mais performance. Então, você pode fazer uma pesquisa e procurar por plugins que ajudam nessa performance. É um site que é muito visado, você vai precisar garantir muito bem a segurança dele. O que é que tem de melhor no mercado? Vai ter muitas visitas. Plugin de cache, é o que eu não falei, mas o plugin de cache é muito importante você incluir. O plugin de cache ajuda, quando você tem um site com muitas visitas, ele ajuda a melhorar e não deixar com que o banco caia, de problemas de acesso. E aí, por fim, você tem... Depois que você definiu os plugins prontos, aí você vai para a etapa dos plugins que você vai precisar desenvolver. Para você saber se você vai precisar de um plugin ou não, porque assim, você pode se perguntar, mas se eu peguei já todos os plugins prontos, então não precisa desenvolver nenhum. Acontece que, às vezes, surge o caso que eu falei, de que o cliente precisa de algo bem específico e que você não achou nenhum plugin que atenda. E tem também os casos, que eu fui citando antes, como CPT e taxonomia, que não tem uma ligação direta com o layout do site, então eles devem ser desenvolvidos como plugin. Então, existem alguns plugins que facilitam também a criação disso. Se você não quiser desenvolver, você pode instalar um plugin, tem um plugin chamado Types, que eu gosto de criar meus próprios plugins de CPT, por exemplo, mas tem um plugin chamado Types, que você entra lá e é totalmente customizado. Você tem o formulário, que você vai digitando lá e cria o CPT, esse texto taxonomia e tal. Mas tem essa etapa também, onde você tem que verificar quais sistemas o cliente vai ter. Às vezes, o cliente tem uma API, que é uma API interna dele, de um sistema que ele já usa, que você não vai achar um plugin, porque aquele sistema é do próprio cliente, então você vai precisar criar o seu próprio plugin para acessar aquela API e fazer todas as coisas que o cliente está precisando. Bom, a gente já passou da etapa de planejamento, já sabemos quais são as páginas que a gente vai precisar criar, já sabemos quais são taxonomias, os plugins que a gente vai usar, então a gente chegou na etapa de começar a desenvolver o nosso tema e os plugins que serão necessários para o nosso sistema. Você instalou lá o WordPress, a gente vai desenvolver o tema. Uma das primeiras coisas que você tem que ter em mente, se você nunca fez um tema para o WordPress, é saber como é que o WordPress define qual arquivo de template será chamado para cada situação. um tema WordPress é composto de diversos arquivos. Cada arquivo desse, ele corresponde a um template. E cada template desse é utilizado em determinado caso. É o que a gente chama de hierarquia de templates do WordPress. Quando você acessa a página de notícias, por exemplo, por trás do WordPress tem um algoritmo para verificar qual arquivo vai ser carregado para mostrar aquele visual daquela página. É isso que é utilizado para garantir que você consiga ter um visual na página de notícias e um visual totalmente diferente na página de contato, por exemplo. Basicamente, o WordPress analisa qual página está sendo acessada e segue a hierarquia de template que a gente vai ver mais à frente para definir qual arquivo vai ser chamado. Esse arquivo é do próprio codex do WordPress e ele mostra qual é a hierarquia que se segue. Um exemplo que eu vou dar para vocês entenderem um pouco melhor como funciona essa hierarquia. Quando você acessa a página principal do site, você entra na Home, o WordPress procura primeiro por um determinado arquivo. Se eu não me engano, é home.php. Se não existir, ou é home.php ou é in-sportpage. ou é in-sportpage, se eu não lembro exato agora qualquer. Mas aí ele procura o home.php. Se ele não existir, ele vai para index, para index.php. Todas as páginas que você acessa no WordPress, no final, ele cai no index.php. Então, o index.php é um arquivo que você faz meio que com uma prevenção de você garantir que se você cometer um erro e não construir o template de uma determinada página, o usuário não vai cair em uma página nada a ver. Então, você constrói o seu index lá e depois vai construir nas outras páginas. Quando você acessa a página de uma categoria, por exemplo, a categoria notícias, primeiro o WordPress procura pelo ID, categoria-id.php. Se ele não encontrar, ele vai para o Google, categoria-noticias.php. Aí não encontrou, ele vai para o... No caso de notícias, que seria uma taxonomia, ele vai para o taxonami, traço notícias. E assim por diante, ele vai descendo toda a hierarquia. Você tem esse arquivo lá no codex que você pode conferir e saber melhor qual é a hierarquia de cada caso. Existem casos que você precisa construir um arquivo específico e outros casos que você pode construir um bem geralzão. Por exemplo, se todas as categorias do seu site têm o mesmo visual, não tem por que você criar um category-notícias, category-brasil. você não precisa criar um para cada, você cria logo um category, que é o mais genérico que pode ser para a categoria, e aí ele vai ser utilizado para todas as categorias. Você vai especificando à medida que você vai precisando. Os principais templates que a gente usa no dia-a-dia, isso eu falo já por experiência, a gente tem desenvolvido vários temas já para o Unifred, os principais que a gente costuma utilizar é o template específico para páginas, porque você tem, de repente, um formário de contato, você tem uma página de insumos que o pessoal quer que tenha um layout um pouco diferenciado. A gente tem o CPT, a página de listagem dos CPTs, que é o archive traço um eslupe do CPT, que você criou lá um CPT que lista todas as turmas de um determinado curso, ou todos os cursos de uma determinada cidade. E aí você precisa ter um template diferenciado com isso daí. Aí você cria o archive traço, o novo eslupe que você usou para criar o CPT, o de taxonomia e os singles. Os singles são o último ponto lá de uma página. Quando você acessa a listagem de todos os posts, você está no arquivo. Quando você clica em um post específico, você vai ler aquela notícia, aí você está no single. É o single.php que é chamado para agir aquele manual. Depois que você conseguiu definir os templates, você criou suas páginas, aí a gente parte para o loop do WordPress. Para entender o loop do WordPress, assim como define... Quando você acessa uma página, assim como o WordPress, verifica a URL da página que está sendo acessada, para definir qual template ele vai chamar, ele faz algo parecido com o loop dele também. Quando você acessa uma página, o WordPress faz um select no banco, que é baseado em alguns critérios que são definidos por aquela página. Por exemplo, quando você acessa a página de uma categoria, ele faz uma busca no banco, para trazer todos os posts daquela categoria. E aí ele usa outras coisas. Por exemplo, a quantidade de posts que vai vir nessa categoria, é a quantidade que você definiu lá no painel administrativo. Então, ele tem todos os critérios, para fazer um select no banco e trazer os posts, esses critérios que atendem da página que está sendo acessada. Mas isso não quer dizer que você não pode modificar. Existe a forma correta e a forma errada de fazer essa modificação. Se você precisar, por algum motivo, alterar o loop padrão, a forma correta de fazer isso é com prega de posts, que é o pregatinho que eu falei no começo. Ele funciona basicamente, ele é um filtro que é acionado antes do WordPress finalizar o resultado do select que ele faz no banco. Então, ele é o ideal para você utilizar para fazer essa modificação. Se, por exemplo, você definiu lá nas configurações que você quer listar 10 posts por página. Mas, em uma determinada categoria, você só quer listar 5. Então, você vai lá e cria um filtro, utiliza o filtro prega de posts e faz uma modificação para que naquela, você faz uma verificação, para que naquela categoria ele retorne 5 posts ao invés de 10. Ele é utilizado para diversas. Muita gente não utiliza, costuma utilizar o carry posts lá, que é a forma antiga, e depois termina tendo vários problemas com paginação e outras coisas, porque o carry posts não serve para esse propósito. Às vezes ele funciona, mas não é porque ele funciona que é a forma correta. Às vezes ele funciona, às vezes não. E aí, quando ele não funcionar, você vai ficar perdido sem saber o porquê, e vai ficar lá horas e horas se batendo, tentando corrigir um erro, que foi causado pelo fato de você não ter utilizado a forma correta de desenvolver e modificar o outro padrão do WordPress. Agora, digamos que você tem uma página que você precisa criar um segundo loop. Você tem o loop padrão, por exemplo, a Home. É muito comum nas páginas iniciais você mostrar mais de um conteúdo. Você não mostra só as notícias. Você mostra notícias, mostra galeria de fotos, mostra diversos outros conteúdos. Então, para criar um segundo loop em uma página WordPress, você tem que criar uma instância nova da WP Carry, que é a classe que cuida desse select no banco para retornar os posts. Então, assim, para afirmar, o prega de posts é utilizado quando você tem a necessidade de alterar o loop padrão do WordPress. E o WP Carry é mais utilizado quando você precisa criar um segundo loop na página. Independente de onde seja, tá? Quando eu falo página lá, eu não estou pensando em divisão de arquivo. Por exemplo, você entrou em uma página e aí você tem a listagem do post e na sidebar você tem a listagem dos posts mais populares. Esses posts mais populares é um segundo loop. Então, para fazer a listagem desse segundo post, você vai criar uma nova instância do WP Carry e aí vai passar os argumentos que você precisa lá para retornar esses posts e fazer um outro loop, fazer o seu segundo loop. A estrutura de templates basicamente do WordPress, a estrutura de templates que eu digo, aí eu já estou entrando no código do arquivo mesmo, ela basicamente é dividida em header, que é o cabeçalho lá ao topo. Tem o conteúdo. A sidebar, que é opcional e na Home, por exemplo, muita gente não usa. Normalmente aparece em páginas de listagem, em páginas de arquivo. E o rodapé. Por algum tipo de padrão de desenvolvimento web, de layout, de alguma coisa, se vocês forem analisar, a grande maioria dos sites segue essa estrutura básica. Você tem um cabeçalho que se repete em todas as páginas e você tem um rodapé que também se repete em todas as páginas. Aí, fora isso, vem o miolo. Porque aí esse miolo é que varia um pouco. Você tem lá o conteúdo da página, em algumas tem o conteúdo de uma sidebar, em outras só tem o conteúdo. E aí o visual desse miolo muda. Mas o topo e o rodapé costumam se repetir. Diante disso, faz bastante sentido você separar o template em mais de um arquivo e você só chamar. Porque imagina, se eu tenho lá o meu topo, que tem um menu, e aí eu repito ele em todas as páginas. Em todas as páginas eu copio o código e vou colando lá. Se eu preciso mudar alguma coisa em uma página em um determinado dia, nesse topo, vou ter que sair mudando em todas. Então, na completização do WordPress, a gente tem essa divisão. A gente tem o header, tem o footer e o miolo. Então, você basicamente cria um arquivo e chama ele em todos os outros lugares onde você vai usar. Se você amanhã ou depois precisar fazer a manutenção, você vai escolher esse local. Os arquivos, o nome dos arquivos, normalmente, para o header é header.php. Para o rodapé é o footer.php. Então, digamos que você vai criar a página, a single. A single que é a página que lista o conteúdo de um post. O usuário acessou seu post lá pelo Facebook e caiu naquela página. Então, você vai ter o header, vai ter o cabeçalho, vai ter o rodapé. No miolo, você vai ter o conteúdo e uma barra lateral. Vamos pensar nessa estrutura. Então, assim, em termos de template, você criaria um arquivo chamado header.php, criaria um arquivo chamado single.php, que é o arquivo que vai ser chamado pelo WordPress quando acessar a página de um post, criaria um footer.php, que é o código do rodapé, e o sidebar.php. E aí, no código, basicamente, aquilo ali é o código de um template WordPress. O get header, que é a função utilizada para chamar o arquivo header. O get footer, que é utilizada para chamar. e o get sidebar, que é para trazer a sidebar lá. E ali, onde eu deixei comentado o loop WordPress, é onde você colocaria o código do seu loop, e o código HTML, para fazer com que o visual fique da forma como o seu designer lá preparou. Os arquivos fundamentais para um tema, isso não quer dizer, eu chamo de fundamental, porque é o que você precisa ter para um tema funcionar. Mas, o ideal é que você, existe uma listagem muito grande de templates, de arquivos, que você pode criar para que o seu site fique realmente completo. Mas, basicamente, você precisa do style. O style, além do style.css, além dele ser utilizado para estilizar o seu site, para fazer com que ele fique bonito, ele é utilizado pelo WordPress, para que o WordPress reconheça que aquilo ali é um tema. Então, você precisa criar um style.css na raiz do seu tema, e colocar um cabeçalhozinho lá, um cabeçalho comentado, que é onde você diz o nome do tema, você diz os autores, a descrição. E é baseado nesses comentários que o WordPress sabe que aquilo ali é um tema WordPress, para que ele apareça no seu painel administrativo. O header.php, que é o que eu expliquei, atualmente ele é obrigatório. Se você deixar, você consegue fazer um site só com o index, sem fazer essa separação que eu falei de header e footer. Mas, se você fizer isso, e colocar o debug do WordPress como true, ou seja, ele está em modo de desenvolvimento, vai aparecer uma mensagenzinha lá para você no tema, dizendo que, a partir da versão X, é obrigatório o uso de header e o uso do footer. Então, eu considero como um arquivo fundamental. Você tem que criar o header.php, que é onde você vai colocar o seu cabeçalho. O footer.php, que é onde você vai colocar o rodapé. O index.php, que eu já falei, ele é o arquivo que é chamado por último lá, sempre que o WordPress não acha outros arquivos. Então, vocês estão vendo que eu não tenho um page.php ali. Então, se você acessar o endereço de uma página cujo tema só tem esses arquivos, o WordPress vai procurar pelos pages, page ID, page Slug, page .php, não vai achar nenhum desses e ele vai cair no index.php. Então, ele vai trazer o layout que você definiu lá. Por isso que eu coloquei o index como fundamental. Eu coloco o home.php porque o index vai atender todas as necessidades de arquivos que você não criou template lá, ele vai cair no index. E o home.php é onde você vai definir a sua home lá bonitinha. Por que isso? A home, normalmente, ela é dividida em vários blocos, né? Digamos que eu crie o meu index.php lá, com um bloco de notícias, uma galeria de fotos e um monte de coisinha lá. Eu criei isso no index e ignorei o home.php. O usuário acessa uma página, ele vai cair nessa estrutura minha que está cheio de segundos loops lá, com o wp-curry, e ele não vai conseguir ver o conteúdo da página de fato. Se eu crio um index.php liso, como estava a estrutura anterior, só com o loop do WordPress lá. Para mostrar o título e o conteúdo, qualquer erro que aconteça, se o usuário acessar um template que eu não criei por algum vacilo, ele vai cair em uma página onde ele consegue pelo menos ver o conteúdo. E aí eu crio a minha home.php, que é onde vai ter um visual mais adequado. O wp-curry.php também é bastante importante, porque é nele que eu defino todas as funções do meu tema para o WordPress. É no wp-curry.php que eu adiciono, por exemplo, que eu digo para o WordPress que o meu tema precisa de suporte para a imagem destacada. Se eu não criar o wp-curry.php, por exemplo, por padrão, quando você acessar a criação de posts lá no WordPress para criar um novo post, não vai ter aquele campo lá de adicionar a imagem destacada. Eu tenho que dizer isso no meu punto. Isso e várias outras coisas lá. Aí a gente chega em uma parte, a gente começou a criar os nossos arquivos, e a gente chega em uma parte onde eu preciso falar dos hooks. Os hooks para o WordPress e para qualquer sistema que a gente desenvolve, os outros normalmente são ganchos que são adicionados ao código para permitir que você consiga estender eles a partir de outros sistemas. Por exemplo, eu criei o meu tema e eu coloquei um gancho em um determinado local porque eu vou criar depois um plugin que vai modificar, vai fazer com que naquele lugar onde está o gancho do meu tema aconteça uma coisa que eu vou definir quando eu estou desenvolvendo o tema. Eu não sei o que vai acontecer ali. Ali eu só coloquei uma espécie de atalho, que vai exibir o que uma função que utilize aquele gancho chamar. Mas na frente vai ficar um pouco mais claro o que são isso. Os hooks do WordPress normalmente são acessados através de filtros e de actions. As actions normalmente são os ganchos que são chamados quando alguma coisa acontece. Por exemplo, sempre que você salva um post no WordPress, o WordPress tem um hook lá chamado SavePost. Então aquele hook está ali parado para te ajudar a modificar algum determinado comportamento. Sempre que você clica no botão salvar post, o WordPress vê que tem aquele hook SavePost e ele procura no seu sistema, tanto nos plugins quanto no tema, se você está acessando aquele hook de alguma forma. Aí digamos que eu quero que sempre que salve um post, mande um e-mail para o administrador, por exemplo. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou criar um plugin que usa o hook SavePost para fazer o e-mail desse e-mail. Então sempre que tiver em SavePost, o WordPress vai procurar, vai achar a minha chamada para o hook, que é a minha função, e aí vai fazer o que a minha função está dizendo para fazer, que nesse exemplo seria ideal o e-mail. Então vocês veem que os hooks, as actions e filtros do WordPress são bastante importantes para dar toda essa flexibilidade que a gente tem ao utilizar o WordPress. você tem um tema lá e você consegue utilizar plugins que fazem coisas acontecerem no seu tema, isso tudo só é possível por conta desses ganchos. Porque eu consigo, através do plugin que eu aqui estou desenvolvendo, eu nem sei qual é o seu site, nem qual é o seu tema, mas eu sei que o WordPress tem um gancho que é chamado toda vez que alguém salva um post. Então se eu quiser mandar esse e-mail, eu posso criar um plugin que está acessando esse gancho. Eu não preciso me importar com o que acontece lá. É por isso que a gente consegue desenvolver plugins, botar no diretório, e esse plugin atende a necessidade de várias pessoas. Os filtros funcionam de uma forma um pouco parecida com as actions. A diferença é que, enquanto a action é chamada quando acontece alguma coisa, o filtro também é chamado quando acontece, mas que a ideia dele não é fazer algo novo, totalmente novo como enviar um e-mail, como eu falei. O filtro é mais utilizado para modificar um determinado comportamento do WordPress. O PregatPosts que eu falei anteriormente, ele é um filtro. Ou seja, o WordPress, ele já tem um select próprio para trazer todos os posts quando você acessa uma página. Mas ele tem um filtro chamado PregatPosts, onde você pode modificar esse comportamento dele, esse select. Ele vai continuar retornando a mesma coisa. Mas você tem o filtro PregatPosts, onde você pode modificar e dizer que, ao invés de trazer 10 posts como ele traria, ele vai trazer apenas 5. E aí a gente volta para a construção lá do nosso tema. No nosso arquivo header.php, a gente precisa, é muito importante incluir, no header e no footer, é muito importante a gente incluir esses dois ganchos, esses dois hooks do WordPress, que é o wp-header e o wp-footer. Para que esses ganchos servem? Sabe quando vocês instalam um plugin, determinado plugin de galeria e ela não fica formatada, ela não pegou o CSS. Aí o pessoal, ah, o meu plugin de galeria não está funcionando, eu instalei o plugin e ele não funcionou. Por que ele não funcionou? Provavelmente, o desenvolvedor do plugin, ele precisa de uma folha de estilo e ele precisa de um arquivo JavaScript para fazer o plugin dele funcionar. Esse JavaScript e esse CSS, eles vêm no plugin do cara. Então, assim, quando você acessa o seu site, não está lá. Ele não está chamando aquele CSS. O que o desenvolvedor do plugin faz para adicionar o CSS e o JavaScript, é chamar esses dois ganchos. Ele chama o wp-header, que é o gancho utilizado para imprimir conteúdo no header, no cabeçalho do seu site. Então, se eu quero adicionar uma folha de estilo no seu site, através de um plugin, eu vou usar esse gancho daí. Se o seu tema não tem esse gancho no header, vai procurar lá, o gancho não existe. Então, a minha folha de estilo não vai ser exibida e, consequentemente, não vai estilizar. O mesmo para o JavaScript. Normalmente, a gente carrega o JavaScript no rodapé para ele não ficar intrusivo, porque se você carrega aí em cima, o browser vai esperar renderizar tudo do JavaScript para depois continuar renderizar a página. Se você joga embaixo, ele já mostra o conteúdo e só depois, quando chegar lá embaixo, que ele vai ler o JavaScript. Então, se eu quero chamar um JavaScript, eu utilizo esse gancho do wp-footer. Então, é bem importante, quando você estiver desenvolvendo o tema, lembrar desses dois ganchos. O wp-header, você vai colocar dentro da tag-header lá do seu HTML, que os desenvolvedores vão poder utilizar para incluir coisas lá naquele header. E o wp-footer, você bota no rodapé, normalmente, antes de você fechar a tag-body, que é a última lá do seu HTML. Através desses hooks é que os desenvolvedores conseguem incluir funções. Essa é a minha primeira tentativa, galera, de fazer uma palestra um pouco mais séria. As pessoas que me conhecem sabem que as palestras que eu costumo fazer nos WordCaps são palestras mais... É, então, mais stand-up. Então, eu fiz uma palestra... Eu inventei de fazer uma palestra com um amigo meu, que a gente desenvolveu um projeto... Eu trabalho na Istoé atualmente, na Editora 3. A gente desenvolveu um projeto lá, que a gente achou bacana, e aí eu o convidei para fazer a apresentação junto comigo. Ele falaria do design e eu falaria do desenvolvimento daquela funcionalidade. Só que ele é muito mais sério. Então, a minha palestra era mais brincalhona e eu utilizei aquele template da fada no começo. E aí ele... Ah, cara, mas você vai botar uma fadinha, vai botar fadinha no... Não, cara, não tem nada a ver. Aí eu consegui convencer ele a deixar a fada. E aí, quando chegou no meio da palestra, ele começou a... Ele começou a... Eu me apresentei e aí, na apresentação dele, ele disse... Eu sou o cara sério dessa palestra. Eu sou o cara que não falo sobre fadinhas. E aí a galera riu e tal. E aí eu fiquei... Ah, ele vai ver. Em algum momento eu vou fazer a minha parte. E aí ele continuou falando, falando, falando. E aí chegou uma parte que ele falou... É porque eu vim... Eu vim aqui, pessoal. É a primeira vez que eu vim no World Camp. E eu vim aqui só para abrir para Léo. Aí alguns pessoas da plateia já deram risada. Eu falei... Cara, não me comprometa. Ele disse... Não, mas não é verdade? Eu não abri para você introduzir? Aí a galera... Aí, depois eu recebi críticas. O pessoal falou... Ah, o tal do Baiano foi lá e pensou que ele estava no stand-up comedy, fazendo piadinhas da sétima série. Eu falei... Pô, mas eu nem fiz piada. Eu sou bem risada. O cara que fez a piada é pronta para mim. E aí eu falei... Não, eu vou aproveitar lá no Rio, que tem a galera que... Tem a galera que já tem mais conteúdo e tal. A galera que já trabalha há mais tempo. Eu vou tentar fazer uma palestra mais técnica. Aí estou falando muito e terminei... Isso tudo foi para explicar porque eu estava precisando de água, viu, galera? Não é nem por causa da camisa preta aqui no Rio. Eu não sei por que a galera colocou camisa preta no Rio de Janeiro. Quente como o quê? Então... Pode passar. Eu meio que já falei. O WP Header é o gancho do WordPress que é utilizado para imprimir coisas no cabeçalho do seu documento HTML. Então, você não pode esquecer de deixar esse gancho disponível, porque senão os desenvolvedores de plugin não vão conseguir fazer com que as folhas de estilo, por exemplo, sejam carregadas no seu site. E aí as coisas realmente não vão funcionar. Não vão ficar estilizados. Você vai ficar sem saber, achando que é o plugin que está com problema. Quando, na verdade, o seu tema que não colocou lá o gancho necessário. E o próximo é o WP Footer, que é parecido, só que ele é Pro Footer. Ele permite que os desenvolvedores utilizem o gancho para imprimir coisas no rodapé do seu tema. Na hora que você vai... Normalmente, quem começa a desenvolver para o WordPress, termina se passando em alguns conceitos que são meio que básicos do WordPress e necessários. Conseguem fazer as coisas funcionarem, mas não da forma correta. No WordPress, na hora de carregar as folhas de estilo e os scripts JS, você não faz como você faz nenhum documento HTML normalmente. Chega lá no arquivo e coloca lá a tag link real, script, src e tal. No WordPress, ele tem uma função própria para fazer o carregamento das folhas de estilo e os scripts JavaScript, os scripts JS. Então, é importante utilizar essa função por vários motivos. Um dos motivos básicos que eu posso citar aqui é quando você vai carregar uma folha de... Quando você vai carregar um JavaScript, por exemplo... O jQuery já vem para o padrão WordPress, mas eu vou utilizar ele como exemplo. O jQuery é uma biblioteca JavaScript que é utilizada para fazer várias coisas. Então, imagina se todo mundo fosse querer... Todo mundo que fosse fazer um plugin que vai usar jQuery, fosse carregar o jQuery e você instalou dez plugins que usam ele. Quantos jQuery você vai ter lá no seu site? Você só precisava de um. Então, a partir do momento que o WordPress criou essa função lá, ele consegue carregar o jQuery através dessa fila e criar um ID. Então, o desenvolvedor de plugin, ele não precisa chamar o jQuery. Ele só precisa dizer que o JavaScript dele precisa do jQuery, depende do jQuery. Então, através desse esquema de enfileiramento de arquivos do WordPress, ele consegue resolver esse problema onde os desenvolvedores não precisam chamar arquivos que são mais comuns em todos os plugins dele. Ele só precisa dizer para o WordPress que aquele código dele depende disso. Então, é muito importante vocês utilizarem essa função, a wp-enq-script. Ela é uma action que vai chamar uma função e aí, dentro dessa função, você usa o wp-enq-style e o wp-enq-script, que são as duas funções que carregam arquivo CSS e arquivo JavaScript. Agora, claro, ela vai funcionar, ela só vai funcionar se você lembrar de colocar aquele hook lá, o wp-header e o wp-footer lá no seu tema, quando você estiver construindo o header e o footer. Ainda no desenvolvimento de tema, tem algumas coisas que o WordPress traz para facilitar a nossa vida na hora de estilizar o visual. Eu considero uma das mais importantes são as classes que o WordPress cria automaticamente em alguns locais do site. Por exemplo, quando você vai construir o seu tema lá, você tem a tag body. Existe uma função do WordPress chamada body class que, quando você utiliza ela, o WordPress automaticamente adiciona algumas classes para você poder chamar no CSS. Algumas das classes são lá o ID da página, se o usuário está logado ou não. Então, digamos que você, por algum motivo maluco lá, você quer que o usuário só consiga ver o conteúdo quando ele estiver logado e você decidiu que vai fazer isso via CSS. Você sabe que o WordPress adiciona a classe logged in sempre que o usuário está logado e você utilizou aquela função body class. Então, você só precisa ir no seu style CSS, no seu CSS, colocar o body como display none, para não mostrar o conteúdo e aí a classe logged in você coloca como display block. Então, quando um usuário logado acessar o site, a classe logged in vai existir lá. Então, vai dar um display block no body e vai mostrar o conteúdo. Quando ele não estiver logado, essa classe não vai ser carregada, o WordPress não vai mostrar. Então, o body vai estar com o display none. A mesma teoria você pode utilizar, sabe, para aquela galera que faz aquele efeito que o G1 inventou e a galera segue de cores para a categoria. O esportes é verde, o amor é rosa e tal. Então, de repente... Eu tenho uma habilidade com as cores. Você ligou? Amor é rosa. Então, uma das funcionalidades, a gente falou do body, o WordPress tem também o postclass, também pode ser utilizado. Então, o postclass, o body também adiciona, mas ambos adicionam o ID da categoria. Então, o que é que você faz? Você tem lá a categoria esporte, você sabe que o ID dela é 10. Então, você cria no seu CSS, category-10, a classe lá, e coloca que é verde. Category-11, que é o amor, você coloca que é rosa. E aí, quando o usuário acessar a página esporte, automaticamente o WordPress vai adicionar essa classe, category-10, e aí ela vai puxar o estilo verde. Quando ele puxar, quando ele acessar o amor, que é o 11, vai puxar o rosa. Então, assim, o WordPress tem essas funções que adicionam o classe CSS, que vão te ajudar a estilizar melhor o seu tema. Eu estou passando um pouco corrido para a gente chegar na parte de plugin. Acho que eu calculei mal o meu tempo. Ainda fui fazer piada, né? Aí, perdi tempo. Então, a gente viu mais ou menos a estrutura do tema, como não está... Em palestra, eu já tentei fazer palestra mostrando código. Normalmente, o projetor não ajuda, as pessoas não conseguem ver. E quando o código é muito grande, você não consegue, de fato, explicar. Então, assim, além das perguntas aqui, depois da palestra eu vou estar lá fora. Quem quiser trocar uma ideia sobre qualquer coisa aí, a gente pode pegar. Eu posso pegar até o notebook e mostrar alguma coisa de código, se alguém quiser ver. Então, essa etapa toda que a gente passou foi mais ou menos falando sobre o tema. Ainda vai falar um pouquinho sobre o tema, mas já entrando na parte de desenvolvimento de plugin. Muita gente fica em dúvida, quando está começando o WordPress, se deve fazer um plugin ou se deve colocar a função no functions.php. Tem gente que acha até, que fica em dúvida até, ah, não instala plugin não, bota no functions, porque senão o site vai ficar muito pesado, a performance vai ficar ruim. Basicamente, eu gosto de separar dessa forma. Se é algo que é diretamente relacionado ao visual, ou seja, ao tema do seu site, aí você joga no functions. Se é algo relacionado ao seu modelo de negócio, ou seja, independe do tema que você vai usar, você coloca como um plugin. Por quê? Se eu coloco lá no meu texto, se eu defino lá no meu tema, que eu boto no meu tema uma função que vai criar o sistema de enquete do meu site, aí eu boto isso no functions. Amanhã ou depois eu mudo o visual, eu vou mudar o tema. A enquete sumiu, porque estava no functions do outro tema, então o sistema de enquete desapareceu. Se eu criar ele como plugin, quando eu mudar o visual do meu site, a enquete permanece lá. Por quê? O sistema de enquete faz parte do meu modelo de negócio. O meu site precisa de um sistema de enquete, não é o meu visual. Então, o visual eu posso mudar quando for, mas o sistema de enquete tem que ser mantido. A mesma coisa, para facilitar, vamos supor que eu crie um CPT chamado Notícias, que é onde o seu cliente cadastra todas as notícias. Se eu crio esse CPT, como a grande maioria das pessoas faziam sempre, criar o CPT no tema, ou seja, no functions, e amanhã eu mudo de tema, acabou essas notícias. Aí, imagina lá, isto é mesmo, sei lá, mais um milhão de notícias lá. Imagina, eu crio no functions, amanhã, depois, alguém sem saber cria um novo layout, mudou lá, o cara não sabia, e aí todo mundo reclamando, cadê os um milhão de notícias? Desapareceu, porque eu defini isso no meu tema. Então, assim, para você saber se você vai jogar no functions ou como um plugin, você pensa dessa forma. Se é diretamente ligado, porque o functions faz parte do meu tema, se é diretamente ligado ao visual do site, é algo que só vai afetar o visual, é uma função maluca que eu escrevi para ficar trocando a cor do banner de tempo em tempo. Isso aí eu boto no functions, porque se eu mudar de layout, provavelmente não vai nem existir aquele banner, não vai ter essa necessidade de trocar a cor, então isso vai para o functions. Mas, se é um sistema de notícias, um sistema de garantir a segurança na hora de fazer login, você faz isso como um plugin. Aí, muita gente pergunta, o que é que vai pesar mais? Eu coloco no functions ou eu crio como um plugin? Então, em teoria, é a mesma coisa, sabe? Se eu botar um código bugado como um plugin e instalar, vai dar o mesmo bug que daria se eu colocasse ele como no functions. Então, assim, ao meu ver, basicamente, o que determina se vai prejudicar ou não a performance do seu site é mais a forma como o código está escrito, as coisas que ele acessa e as coisas que ele carrega do que aonde ele está sendo chamado. É claro que o WordPress tem uma fila de carregar, uma fila onde ele vai carregando as coisas. Tipo, ele primeiro lê o tema e chama o functions, depois vai ler os plugins e tal. Ele tem essa ordem. Mas, em termos de performance mesmo, o que vai garantir que tenha uma boa performance é a qualidade do seu código, não é se ele está no functions ou como plugin. A diferenciação de functions em plugins é a que eu falei antes. Functions faz parte do tema, plugin faz parte do seu modelo geral, ele faz parte do seu site, ele não depende do visual. Então, não precisa se preocupar muito com esse lance de pesar. A galera fala, ah, mas se eu colocar muitos plugins, fica pesado. Fica, porque cada plugin faz uma conexão com o banco, cada plugin carrega um arquivo externo. Mas, se você pegar o código daqueles plugins, de todos esses plugins e colocar no function do seu site, vai continuar pesado, vai continuar com os mesmos problemas. Ou seja, não é o local onde ele está, é o que está acontecendo. Quando você tem muitos plugins, fica o performance ruim. Mas, se você pegar todas as funções e jogar no functions, vai continuar com o performance ruim. O principal passo para você começar a criar plugins é, não sei se deu para pegar, mas, tipo, é você conhecer os hooks, as águias e os filtros do WordPress. Porque, como eu falei quando eu estava explicando do tema, aquele gancho do WP header e o WP filter que a gente colocou no nosso tema, é só um exemplo de, mais ou menos, como o WordPress funciona esse esquema de extensão. No sistema todo do WordPress, ele tem vários hooks e vários filtros. É através desses hooks e filtros que a gente vai desenvolver o nosso tema, o nosso plugin. Por exemplo, o exemplo que eu dei. Eu quero fazer um plugin que envia um e-mail para os usuários sempre que um post é salvo. Eu tenho que saber qual é o hook do WordPress que tem que possa fazer isso para mim. Eu vou procurar. Eu tenho a save post, update post. Aí eu penso, ah, update post. Eu quero que o update post, ele é um act que é chamado toda vez que é dita ou salvo um post. Mas eu quero mandar esse e-mail toda vez, ou só quando criar. Ah, o WP insert post. O WP insert post só é uma vez e tal. O save post, ele toda vez é chamado, mas ele passa um parâmetro onde você consegue ver se é uma atualização ou se é um post novo. Já me serve, porque dentro da minha função eu faço um if e verifico se é post novo ou atualização. Então, assim, o primeiro passo para você começar a desenvolver plugins é esse. É você conhecer os hooks do WordPress, as actions e os filters. Para finalizar que o tempo está acabando, vai dar dez minutos na estante, né? Eu coloquei um exemplo só aqui de um plugin, que é um plugin bem antigo. Eu fiz esse plugin uma vez, eu estava no fórum do WordPress lá. Eu gosto de entrar lá e dar uma ajuda para a galera. E aí eu fiz esse plugin porque uma pessoa, uma menina, ela queria colocar um botãozinho que quando você clicasse, rolasse para o topo da página, algo assim. E aí eu falei, ah, é fácil, você faz o JavaScript, assim, assim, assim. Só que ela não tinha conhecimento nenhum de programação. Então, eu falei, ah, mas como é simples, vou fazer um pluginzinho. E aí a brincadeira que eu queria mostrar para vocês é isso. Vamos criar um plugin que ele vai adicionar uma imagem flutuante no rodapé do site. E que quando ele for clicado, leva o usuário para o topo. O que é que a gente precisa? O que é que eu vou precisar, eu como desenvolvedor? Eu vou parar para pensar, o que é que eu vou precisar para fazer esse plugin? Eu vou fazer ele com JavaScript, certo? Então, eu tenho que ter uma forma de carregar o meu código JavaScript no tema da pessoa. E eu vou precisar incluir um botão. Esse botão vai ficar no rodapé. Ele é flutuante, eu vou fazer isso com CSS. Beleza. Mas ele vai ficar no rodapé. Então, vamos colocar ele lá mais perto. Com o WPN que o scripts, que é a função, a action que eu falei para vocês. Que é a action que é utilizada para carregar arquivos de estilo e arquivos JavaScript. Eu carrego o meu JS que vai fazer a rolagem e carrego o meu CSS para dar uma utilizada no botão. Então, colocar ele flutuante lá embaixo no rodapé. Eu chamo essa action, ela vai chamar uma função e aí dentro dessa função eu consigo carregar os meus arquivos. A próxima coisa que eu preciso fazer é colocar um HTMLzinho lá embaixo que vai ser o botão. Então, eu vou utilizar o hook que a gente viu também que é o WPFooter, que imprime código no rodapé. Então, eu uso o WPFooter para chamar uma função e dou um echo em um link, um A, por exemplo, um HTML. Então, pronto. Com esses dois itens, quando ativar esse plugin, toda vez que eu olho para descarregar, ele vai verificar lá a action lá da WPN, aí ele vai achar lá. Ele aí carrega meus dois scripts, o style e o JS. Depois, quando ele chegar para olhar o footer, ele vai procurar pelo gancho WPFooter. Ele vai lá, vai carregar o meu Azinho. E aí, quando renderizar o site da pessoa, vai estar lá o meu A, com o meu estilo lá, fazendo com que ele flutue. E quando o usuário clicar, ele vai ler o meu JavaScript, que está lendo aquilo dali. E aí vai fazer rodar. Então, é isso aí, galera. A pergunta, antes de mais nada, já tem um atrás. Antes de mais nada, como eu falei, depois daqui eu vou ficar aqui fora. Se alguém quiser não dar tempo de perguntar aqui para não atrapalhar a próxima palestra, pode me chamar aqui fora, que a gente troca uma ideia, pegue o notebook e vê. Não passa muito difícil, não. Pergunta muito difícil, não. Agora é ponto essa pergunta? Não, só afirmar o que o senhor falou. Você tem um plugin, que eu achei bastante interessante, que é, eu não me lembro o nome dele agora, mas ele remove o category, e bota o nome da categoria, injeta o nome da categoria. Exemplifica bastante o que você acabou de falar de regra de negócios. Assim que, é, tu pode botar isso no tema, tudo bem, mas se eu trocar de tema, vai dar caô e vai dar problema. Então, eu uso plugin instar, porra, show de bola, funciona. E é algo bem simples, como você falou. É algo que funciona dentro da regra e, se eu trocar o tema, não vai dar caô. Então, é, 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 esse plugin é a coisa mais perfeita do que você acabou de falar agora. Pois é, se você colocar isso no functions, você pode colocar, é um código simples para fazer, mas se você colocar isso no functions, ele dá problema, porque quando você trocar de tema, vai perder essa funcionalidade e vai começar a apontar para o URL com categoria, e aí você vai perder toda a indexação no Google, você vai ter vários problemas. Mais alguém? Espera, tem que fazer no microfone, porque você está gravando. Opa, eu estou começando agora, a pergunta que eu vou fazer está totalmente fora do que você falou aí. Não sei se você vai poder responder. Eu fico em dúvida se eu uso um tema mobile first ou um tema responsivo ou um tema mobile first. Qual projeto eu uso um ou outro? Ah, então, é, primeiro, acho que você fez meio que uma confusão aí. Temas responsivos são, são layouts que eles respondem ao dispositivo. Ou seja, quando você acessa aí um dispositivo mobile no celular, ele vai ter um visual adequado para aquele, para aquele, para aquele tamanho de tela, por exemplo. Quando você acessa no desktop, ele vai ter uma outra coisa. Isso são temas responsivos, ou seja, eles respondem ao dispositivo. Se você acessa na TV, que é maior, aí ele já consegue usar uma imagem estourada e coisa e tal. No mobile, ele remove aquela imagem porque fica muito pesado ou fica muito grande. Isso é tema responsivo. A outra coisa que você falou que é o mobile first, na verdade, isso tem a ver com uma técnica de desenvolvimento de templates mobile. Que ela, o mobile first, na verdade, é uma técnica, uma teoria que diz que você deve começar a fazer o site pensando o layout mobile. Ou seja, primeiro eu faço o mobile e aí eu vou crescendo. Eu faço o tablet, depois eu faço a versão desktop. Então, assim, são coisas diferentes. O tema responsivo é uma coisa, o mobile first é outra. Uma coisa não exclui a outra. Mas, interrompendo, só que lá na área de tema, tem o tema responsivo e tem o tema mobile first. Aí você escolhe qual você vai usar no teu projeto. Bom, então, mobile first, ele só diz que o tema foi construído primeiro pensando a versão mobile. Ele é responsivo da mesma forma. Então, os dois são responsivos. Os dois são responsivos. Eu não sei por que tem essas duas tags. Até porque mobile first, para mim, como usuário, não me interessa mais. Mobile first é uma coisa que me interessa mais ao desenvolvedor. Mas, eu que vou escolher o tema, eu não estou muito preocupado por onde ele começou, sabe? E mobile first simplesmente é uma teoria que diz que você deve fazer o site primeiro pensando no mobile e ir aumentando. Falou, obrigado. Mais alguém ou fechou? Fechou. Obrigado, Léo. Tchau. 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 Tchau.